Os cientistas descobriram um lugar mais profundo do que a Fossa das Marianas. Um lugar totalmente desconhecido, que pode ser até 15 vezes mais profundo. Hoje então iremos falar sobre a Fossa das Marianas e também o que pode estar escondido nesse lugar mais profundo. Estão preparados? Então já se inscreva no canal se ainda não é inscrito e como de costume vai deixar logo o seu joinha. Deixa o joinha aí logo no começo pra você não se esquecer. E agora então vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Mariana Marques. O Palácio Daniel Subaquático Molo. Bom, e antes de tudo, pra você entender a profundidade desse local que foi descoberto pelos cientistas, você precisa entender as dimensões do nosso oceano. Atualmente o nosso oceano é dividido em 5 camadas de profundidade, que são essas daqui. Um ser humano comum, sem equipamento algum, geralmente não consegue passar dos 6 metros de profundidade. Com equipamentos especiais de mergulhos, o ser humano pode chegar tranquilo aos 40 metros. E tudo isso que estamos falando ainda está dentro da primeira camada, onde essa primeira camada vai até os 200 metros. Nessa parte, na primeira camada, a luz do sol consegue penetrar na água e depois dali as coisas começam a ficar mais profundas e escuras. Quanto mais vai descendo, galera, maior vai sendo a pressão e também escuridão total. Só que isso é apenas o começo, pois o oceano tem partes ainda mais profundas. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase que a gente conhece mais o espaço do que o próprio mar. E isso, por incrível que pareça, é verdade. Existem muitos locais submersos que não são mapeados pela humanidade e acabam se tornando um grande mistério para os especialistas. E um desses locais profundos é a Zona Adal, também conhecida como a região mais profunda do oceano. Seu nome vem de Hades, o deus grego do submundo. Isso porque essa zona é um lugar hostil. Galera, estou meio fanho porque o tempo mudou, acho que vai chover e ficou travado. Do nada, né? A gente gravou um vídeo agora de boa. Estava tranquilo. Do nada travou. Essa Zona Adal é um lugar sem mapeamento, começa a partir de 6 mil metros de profundidade e vai até os 11 quilômetros. 11 mil metros. Também é chamado carinhosamente de lugar da morte. E recebe esse nome porque basicamente não tem nada para comer lá. Não tem coisa para comer, não tem oxigênio, não tem luz. Tem uma pressão muito forte. É difícil. Olha aqui, escassa concentração de nutrientes, ou seja, nada. Uma zona profunda, desértica e com condições extremas. Uma realidade completamente diferente. Um vazio sem luz, onde as temperaturas são baixíssimas. Lá a pressão é tão grande que segundo a administração nacional oceânica e atmosférica dos Estados Unidos, que é tipo ter um elefante inteiro em cima do seu dedo mindinho. Essa é a pressão do local. E é claro que essa região é cheia de mistérios. E ganhou mais atenção do público depois do infeliz acidente com o subversível Titan. E só para vocês terem uma noção de que zona é essa que estamos falando, não é a zona aí que você está pensando, não. O local mais profundo dessa zona é nada mais nada menos do que a Fossa das Marianas. O lugar que a gente conhecia como o lugar mais profundo de todos. Que fica ali a cerca de 11 quilômetros de profundidade. E esse local a gente falou várias vezes aqui no canal, onde existem várias criaturas bizarras e fascinantes vivendo por lá. Criaturas únicas galera, que parece até que veio do espaço. Por conta da forte pressão elas tiveram que se adaptar e foram mudando ao longo do tempo. Ao todo galera, apenas 3 pessoas, apenas 3 visitações tripuladas foram feitas lá na Fossa das Marianas. A primeira em 1960, realizado pelo tenente da Maria dos Estados Unidos, Don Walsh, e o engenheiro suíço Jacques Piccard. E por conta das condições da época, da tecnologia usada e tudo mais, esse foi considerado por muitos como o mergulho mais perigoso da história. A segunda viagem foi feita por James Cameron, nada mais nada menos que o cineasta e autor do Titanic, apaixonado pelo fundo do oceano. E ele realizou essa expedição muitos anos depois da primeira, pois ele visitou lá em 2012. No total foram 7 anos de preparação para ele poder realizar esse feito, e foi a primeira pessoa a descer sozinha lá no fundo da Fossa das Marianas. Ele é doido. É, mas também faz tudo certinho né? Tudo certinho. 7 anos para se preparar velho. E a terceira expedição foi feita em 2019. E quem desceu dessa vez foi o norte-americano explorador Vitor Vescovo. E ele acabou batendo o recorde, sendo a pessoa que chegou mais abaixo da superfície. Atingindo 10.927 metros de profundidade. Quase os 11 mil né? Faltou pouquinho. Ou seja galera, mesmo anos, dinheiro, tecnologia e tudo mais, essa ainda não é uma missão tranquila. Visitar as profundezas do nosso oceano é algo bastante difícil. Tanto é que recentemente aconteceu um acidente com subversível né? Todo mundo ficou sabendo. Tá, mas por incrível que pareça, os cientistas descobriram um lugar ainda mais profundo do que a Fossa das Marianas. Meu Deus, onde é que é isso? É isso que vamos ver agora. Calma, calma, calma que antes de mostrar pra vocês o lugar mais fundo que a Fossa das Marianas, precisamos te passar um recado muito importante. Pra toda galera que vive na internet, todo mundo que cresce todo dia na web e constrói a web 3, do desenvolvedor ao produtor. Do profissional de marketing ao vendedor. Que tal a chance de receber 5 milhões em prêmios e investimentos para o seu projeto? Se você tem um projeto e isso te interessou, anota aí que do dia 6 de setembro ao dia 15 de outubro, vai acontecer o próximo hackathon da Solana. Ele se chama Hyperdrive e em suas versões anteriores já foram distribuídos mais de 600 milhões de dólares em prêmios e investimentos de capital. Sem contar que a Solana Foundation, que organiza esse hackathon incrível, é uma das maiores plataformas de blockchain e cripto de larga escala. Tudo vai acontecer online e pra você que é brasileiro, disponibilizamos um link especial na descrição pra sua inscrição. E conseguimos um código especial pra vocês, hein? Na inscrição, digita lá o código VOCÊ. Até porque vai ter uma edição especial para o Brasil com tudo traduzido e com o apoio da Web3Dev e com o StableDAO. E no fim do hackathon, o seu projeto pode ser selecionado e ser apoiado com o financiamento da própria Solana. E se você ficou interessado, ficou empolgado e quer mais, saiba que vai ter uma grande ativação no Rio de Janeiro entre os dias 12 e 14 de setembro, com eventos e workshops de preparação. Inclusive, você sabia que vai estar lá? Então, se você tem um projeto da hora, quer essa ajuda, se inscreva usando o link abaixo. Use o nosso código especial e não perca essa oportunidade única. O maior e melhor hackathon de Web3 do mundo espera por você. Tá, então a gente sempre disse que o local mais profundo da Terra dos Oceanos era a Fossa das Marianas. A gente então tá errado? Aconteceu uma notícia que mudou tudo isso? Na verdade não, galera, porque esse lugar mais profundo não está aqui na Terra. Esse lugar coloca a Fossa das Marianas no bolso, mas infelizmente não foi encontrado aqui na Terra. Que no caso seria a lua de Saturno, chamada Encélados. Essa lua é coberta por uma crosta congelada. E abriga um oceano subterrâneo de água líquida. E esse oceano de Encélados tem cerca de 30 quilômetros de profundidade. O que já é cerca de 3 vezes mais profundo do que a Fossa das Marianas, que tem ali aproximadamente 11 quilômetros. E essa lua tem apenas 500 quilômetros de diâmetro, galera. E Encélados é a sexta maior. E ela é 7 vezes menor do que a nossa lua aqui na Terra. Mas, mesmo assim, tem muita coisa ali debaixo. De acordo com cientistas, a camada de gelo tem uma espessura de 15 a 20 quilômetros. Então beleza, vamos imaginar. Tem a camada de gelo de 15 a 20 quilômetros e depois tem o oceano de 30 quilômetros. Fora as fendas e as rachaduras. E os cientistas acreditam que o oceano pode chegar até mais, podendo ter áreas de 60 a 150 quilômetros de profundidade. 150 quilômetros é 15 vezes a Fossa das Marianas, galera. E essa profundidade é tanta, galera, que mesmo essa lua sendo menor do que a nossa lua aqui da Terra, o oceano dela poderia ter até duas vezes mais água do que o oceano da Terra. Olha que maluquice. E segundo astrobiólogos, é muito provável que tem vida lá no fundo. E se aqui na Fossa das Marianas, lá na profundidade, sem luz, temperaturas baixíssimas e tudo mais, já existem alguns bichos estranhos, imagina lá em Célados. Tipo assim, ainda não foi comprovado, não foi afirmado nada que existe bicho lá. Mas segundo as condições encontradas, pode sim haver alguma coisa. Aí fica o critério da nossa imaginação. E para não ficar apenas no achismo, a próxima missão então é enviar sondas extremamente resistentes para as profundezas dessas luas. E assim estudar mais, e é exatamente isso que a NASA vem planejando. Como essas zonas são muito mais profundas do que as zonas aqui da Terra... A gente tem que fazer por etapa, né? Primeiro a gente vai explorando a nossa Terra, chegando o mais longe possível sem nenhum dano. E depois a gente consegue ir para as zonas ainda mais profundas, que no caso ficam lá de fora da Terra. Para isso então, os engenheiros da NASA começaram a construir um veículo chamado Orpheus. O Orpheus tem um tamanho parecido com um quadriciclo, pesa 250 quilos. E foi projetado para ser mais leve, mais barato e mais resistente, do que todos os outros veículos subaquáticos que foram feitos. Com esse tamanho e com essa resistência, ele também é mais ágil, consegue entrar em fossas nunca exploradas antes. E também possui uma tecnologia de navegação similar à da sonda Perseverance, da NASA em Marte. Ele consegue suportar temperaturas extremas e pressões intensas. E por enquanto ele será testado inicialmente aqui na Terra, nos lugares mais profundos que a gente pode explorar. E depois que tiver tudo ok, passar em todos os testes, aí sim ele vai ser mandado para fora do espaço. Mas é claro que isso pode demorar algumas décadas, tá pessoal? E quando ele ficar pronto, a primeira missão será explorar as luas Europa e a lua Encélados. Pois cientistas acreditam que podem existir vidas nessas luas. Então é melhor do que ir lá ver. Nessas luas podem existir peixes mais bizarros do que os daqui da Terra, criaturas pré-históricas, pequenas bactérias, micro-organismos ou sei lá. E aí, gostaram de aprender e ver um pouco mais sobre as profundezas do Universo? Porque agora não é mais da Terra, né? Já estamos indo para outros planetas. Explorando as profundezas extraterrestres, né? De fora da Terra. Pois é, galera, é sempre bom aprender um pouquinho mais e esperamos que vocês tenham aprendido com o vídeo de hoje. Se gostou, achou legal, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não é inscrito e acompanhe outros vídeos aqui do canal. Se tiver mais um tempinho, tem alguns vídeos aqui na tela, vão aparecer aí. Ou nos vemos no próximo vídeo. Isso, tudo pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho